Nesse vídeo aqui eu quero te mostrar como nós podemos fazer um retoque de pele de forma rápida somente utilizando o Lightroom. Aqui é o Sérgio Nogueira, eu sou fotógrafo e editor de imagem e eu estou sempre aqui com conteúdos que te vão ajudar a editar 5 vezes mais rápido e criar a tua identidade na fotografia. E nesse vídeo aqui eu quero te mostrar como tu podes fazer um retoque de pele de forma muito rápida usando exclusivamente o Lightroom. E se tu gostas de conteúdos como esse, se esses são o tipo de conteúdos que fazem diferença para ti eu quero te pedir duas coisas. A primeira é deixar o like ou deixa para o fim do vídeo aí se valer a pena deixa o like no fim do vídeo e faz a tua inscrição aqui no canal porque dessa forma eu consigo criar mais conteúdos relacionados a esse tema, tá? Se tu ficares até o fim do vídeo eu tenho um presente para ti mas só quem chegar até o fim do vídeo é que vai saber qual é, tá? Vamos para dentro do Lightroom. Olha só, primeiro de tudo eu tenho aqui uma fotografia, um retrato, ok? E eu vou trabalhar aqui na aba de revelação do nosso Lightroom, tá? Eu sempre falo isso, não custa lembrar. A aba de biblioteca ela serve para organizar as nossas fotografias e a aba de revelação ela sim é responsável pela parte da revelação em si, tá? Pela edição mais prática, tá? Mais mão na massa, ok? Então pessoal, primeiro eu vou focar, porque tem várias coisas que poderiam ser feitas nessa foto. Eu vou focar no retoque de pele, ok? E depois talvez a gente consiga dar mais um e outro toque mas o foco principal aqui vai ser o nosso retoque de pele. E olha só, para eu trabalhar na pele das pessoas tem várias formas de fazer isso. E nas versões antigas do Lightroom eu precisava fazer uma seleção apenas da pele das pessoas. Eu podia fazer isso com o contagotas, por exemplo, selecionando a cor da pele. Podia fazer isso utilizando uma máscara automática. E se tu és... Meu Deus, eu não sei nada do que é isso. Relaxa, calma, dá uma olhada aqui em todos os outros vídeos que tu vais começar a entender aí esses fundamentos de edição de imagem no Lightroom. Então olha só, na versão 12 do Lightroom nós temos aqui uma opção de fazer uma seleção automática de pessoas, ok? Então basicamente como é que funciona? Eu vou aqui nas máscaras, ok? Então eu vou aqui nas máscaras e já aqui de cara eu tenho algumas opções. Plano de fundo, céu, assunto, ok? E quando eu clico no assunto ele dá-me uma opção de selecionar as pessoas na minha fotografia. Só que aqui... Ah Sérgio, e como é que eu faço essa seleção de pessoas? Eu seleciono a pessoa inteira? Nesse caso não, não faz sentido. Porquê? Porque eu vou querer trabalhar apenas nos tons de pele. Só que o Lightroom, a inteligência artificial do Lightroom ela permite-me selecionar apenas algumas partes da pessoa, tá? Nesse caso ele divide aqui por pele do rosto, pele corporal, sobrancelhas, enfim algo que vocês estão a ver aqui, tá? E o que é que eu quero retocar? A pele do rosto, então eu vou selecionar a pele do rosto pele corporal, sim ou não? Sim, porque eu não quero que fique só o retoque no rosto e o resto do corpo diferente então eu quero também a pele corporal. Sobrancelhas e essas partes aqui eu não vou selecionar, tá? Porque os lábios eu posso fazer um tipo de ajuste específico, ok? E aí, quando eu criei a minha máscara, eu selecionei a pessoa eu selecionei quais são as partes da pessoa que eu quero deixar nessa máscara e aí o próximo passo é o quê? Criar essa mesma máscara. E basicamente o que é que o Lightroom fez? Vocês já conseguem ver aqui na superposição e ele fez uma máscara somente com os tons de pele, tá? Então a partir do momento que eu tenho essa máscara criada eu posso clarear e escurecer, eu posso fazer toda a seleção e a edição apenas daquela parte da fotografia. Ok, Sérgio, entendi. Mas e como é que eu faço então o nosso retoque de pele? Pessoal, olha só, tem várias formas de fazer isso e aí vai muito também do gosto pessoal, tá? Então vai ter pessoas que gostam de um retoque de pele um pouco mais agressivo e outras retoque de pele mais soft, tá? Que não se perceba tanto. Eu pessoalmente gosto de uma coisa um pouco mais neutra que não chama tanta atenção mas aí vai do teu objetivo e do teu gosto pessoal, ok? Então vamos lá. O que é que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, quais são os canais vou desligar aqui a minha superposição quais são os canais que eu vou trabalhar? Uma coisa que eu gosto de fazer muito quando faço retoque de pele é tirar um pouco da claridade e pessoal, tem muita gente e ó, isso aqui já é um erro tem muita gente que na hora de aplicar um preset por exemplo numa fotografia vai lá, aplica um preset ah, eu vou lá, aplico um preset e às vezes não percebe que por exemplo o preset pode ter claridade ah, Sérgio, mas a claridade eu gosto do efeito do cabelo só que pessoal, às vezes essa claridade ela está a estragar o tom de pele e vocês não percebem porquê sempre que eu falo isso como um alerta de presta atenção nos presets que tu estás a utilizar a minha sugestão é o quê? Cria o teu próprio preset tá bom? E aí, tu vais ter várias aulas aqui minhas que te vão ajudar a fazer isso ok? A criar o teu próprio preset mas vamos lá voltando aqui à nossa imagem voltando aqui à nossa imagem o que é que eu vou fazer? Seleção de pessoa e eu vou marcar aqui a seleção então de pele e pele corporal e eu vou criar uma máscara ok? Criado essa máscara eu vou então usar a claridade só que em vez de ser no positivo eu vou usar um pouquinho no negativo e olha o que é que ela faz ela faz exatamente o inverso então enquanto no positivo ela marca as pressões da pessoa no negativo ela deixa as pressões um pouco mais soft ah, Sérgio, então eu uso aqui no menos 100? não, tem cuidado faz isso de forma leve então eu sempre sugiro que a gente faça isso com um pouco de cuidado ok? então, ó, eu vou tirar um pouquinho aqui talvez até uns 20 tá? ah, Sérgio, é só isso que eu preciso fazer? não nós podemos, por exemplo na textura aqui é questão de gosto também tá? eu posso tirar um pouquinho da textura e ela vai suavizar mais ainda a nossa pele tá? então olha só se eu baixar a claridade e a textura olha como é que fica parece que fica uma pessoa de cera tá? então não sugiro que vocês façam isso mas o que nós podemos fazer é um mix ó, fazer uma mistura aqui entre a textura e a claridade ó, e dessa forma aqui eu já consigo ter uma pele um pouco mais macia tá? e agora eu gosto de fazer o contrário que é o que? adicionar um pouco de nitidez para trazer de volta um pouquinho daquele detalhe que foi embora quando nós tiramos a textura e a nossa claridade tá? então ó somente com esse ajuste olha isso pessoal somente com esse ajuste olha a diferença que já dá na pele da pessoa tá? ó, somente esse ajuste eu não fiz exatamente mais nada Sérgio é só isso que eu preciso fazer? não esse aqui é um primeiro passo depois disso eu sempre sugiro que a gente faça um ajuste um pouco mais manual que é para quê? para tirar pequenas manchas tá? e pessoal isso aqui é uma questão muito pessoal também porque tem pessoas que não gostam de remover manchas tem pessoas que não se importam e retiram essas manchas nesse caso aqui eu pessoalmente sou o tipo de fotógrafo que gosta de deixar esse tipo de coisa tá? normalmente eu deixo essas eu só tiro as pequenas marquinhas mas os pontos da pessoa normalmente eu deixo mas isso aqui é uma questão muito pessoal no caso aqui eu vou retirar só mesmo como uma forma didática tá? então isso aqui é só mesmo uma forma didática e para isso eu estou a utilizar o quê? a minha ferramenta de recuperação como é que ela funciona? automaticamente ó, quando eu clico em cima de uma parte que eu quero remover por exemplo imagina aqui esse ponto tá? o Lightroom automaticamente ele encontra uma parte semelhante na fotografia e ele faz essa cópia automática para mim ah Sérgio mas se ele não às vezes não fica bom o que é que eu faço? nós podemos clicar aqui em atualizar e o Lightroom ele vai atualizando o lugar onde ele vai fazer essa cópia tá? ó, mas na maior parte das vezes ele vai funcionar muito bem tá? então esse aqui ah Sérgio tem como fazer esse trabalho automático? não esse trabalho aqui é um trabalho manual por quê? porque a da fotografia ela vai ter detalhes diferentes tá? a não ser que todas as fotos estejam exatamente nessa posição aí sim funcionaria ok? e ó olha só com esses dois ajustes somente olha como eu já consigo trazer um retoque de pele bem mais interessante aqui para a nossa fotografia Sérgio o que é que eu poderia fazer mais? nós poderíamos depois disso trabalhar por exemplo na luz dessa fotografia mas como eu falei isso aí eu vou deixar sempre para outro vídeo uma coisa que eu gosto de fazer quando eu trabalho com retratos também é o quê? na mesma seleção de pessoas vocês viram aqui a inteligência artificial ela permite-me também selecionar por exemplo sobrancelhas a íris e a pupila e o que é que eu gosto muito de fazer? no caso da íris e da pupila vou criar uma máscara aqui eu vou trazer um pouquinho de sombra e um pouquinho de exposição porque olha como ele traz um brilhozinho lá no olho que praticamente ele não existia antes gente de novo cuidado para não exagerar cuidado para não deixar a fotografia totalmente fake e a outra coisa essa parte mais branca dos olhos nós podemos selecionar também e tirar um pouquinho desse tom azul como é que eu faço isso? a mesma coisa eu vou fazer uma seleção eu vou selecionar aqui as pessoas e eu vou criar uma máscara somente dessa parte aqui ok? e aí eu vou tirar um pouquinho dessa saturação vocês viram que o azul quase não dava para perceber tirar um pouquinho dessa saturação então olha com pouquíssimos ajustes a gente já consegue trazer esse aspecto um retoque de pele um pouco mais soft mas bem interessante para a nossa fotografia ah Sérgio mas eu gosto de retoque de pele mais intenso basicamente eu vou clicar na máscara e eu vou aumentar a intensidade ah eu gosto mais leve eu vou diminuir essa intensidade então é assim tudo aqui é uma questão de gosto o importante é vocês terem esse domínio para vocês conseguirem chegar no resultado que vocês querem e pessoal de novo eu só fiz esse tipo de ajustes nessa fotografia então é assim dá para fazer outras coisas ah Sérgio que outras coisas nessas fotos de retrato eu gosto muito de fazer o que eu chamo de direcionamento do olhar invertido e como é que ele funciona basicamente eu vou adicionar um ajuste localizado ok eu vou adicionar um ajuste localizado na minha fotografia eu vou aumentar um pouquinho do brilho aqui na exposição desse ajuste localizado e aí o que é que eu vou fazer eu não vou colocar esse ajuste localizado na pessoa eu vou colocar esse ajuste localizado no fundo porquê? porque eu quero um destaque entre a pessoa e o fundo e repara sem esse ajuste olha como a pessoa e o fundo lá atrás praticamente se mesclam não dá para perceber onde acaba um onde começa o outro então o que é que eu gosto de fazer? eu gosto de marcar isso e aí eu vou simplesmente subtrair e aí sim eu vou fazer aqui uma seleção de pessoas e nesse caso eu quero a pessoa completa tá? então ó de uma forma super rápida eu posso pegar nessa minha nessa minha máscara aqui ó e deixar olha como é interessante pessoal deixar que a pessoa se destaque muito mais em relação ao fundo ah Sérgio o que é que daria para fazer mais? aí eu posso controlar a intensidade que eu quero mais ou menos eu posso até adicionar uma cor se eu quiser ter uma cor na minha fotografia ah Sérgio mas eu não gosto de azul eu quero tá? aí a gente pode brincar no meu caso pessoal né eu só quero ter esse destaque um pouco maior mas imagina que tu tens uma foto de perfil de uma marca que tenha um tom um pouco mais roxo eu posso adicionar isso de forma super tranquila tá? de uma forma muito simples ah Sérgio mas isso é muito bonito mas vai demorar muito tempo olha quanto tempo tu demoraste eu demorei isso porque eu estou a explicar para vocês como fazer eu posso simplesmente salvar um preset disso aqui e na próxima fotografia eu faço um clique e ele aplica tudo o que eu fiz nessa imagem tá? e o que eu vou fazer lembram-se do início do vídeo eu falei que ia ter uma surpresa é o que? eu vou criar um preset para vocês poderem utilizar no Lightroom nas edições de vocês com esses ajustes que eu acabei de fazer com apenas um clique tá? então eu vou deixar o link na descrição do vídeo aqui para vocês poderem baixar fazer o download desse preset e utilizarem aí no fluxo de trabalho de vocês tá? então o que é que eu vou fazer eu vou apagar aqui as máscaras que não têm a ver com a pele eu vou deixar só o meu tom de pele lá e eu vou clicar em revelar nova pré-definição e eu vou criar aqui ó nas máscaras eu vou criar uma pré-definição de retoque de pele tá? eu vou fazer aqui uma pré-definição de retoque de pele então se eu precisar reeditar essa fotografia eu não preciso de passar por todo esse trabalho de novo eu vou só pegar aqui nessa fotografia clicar na minha pré-definição de retoque de pele e controlar a intensidade que eu quero desse retoque de pele nessa fotografia ah Sérgio mas isso só vai funcionar naquela fotografia? não isso vai funcionar para todas as fotografias que tenham pessoas por exemplo ó peguei numa fotografia aqui dessa vez de um casal eu vou aplicar o mesmo preset ele vai identificar ali quais são as pessoas e basicamente aqui ó vocês vão ver ele vai criar uma pré-definição somente na pele das pessoas e vai me deixar controlar a intensidade que eu quiser tá bom? então ó como eu falei o link desse preset está na descrição desse vídeo aqui clica lá baixa utiliza aí no teu fluxo de trabalho e eu quero saber disso tu acreditavas que era possível fazer um retoque de pele de uma forma tão rápida utilizando somente o Light coloca aqui que eu quero ver cada um dos comentários e nós vemos-nos no próximo vídeo